Oi, Oi Butterflies! Dia especial hoje, dia histórico, porque eu e o Ari vamos tomar nossa vacina contra a Covid, finalmente! Êêêê! Então é isso. Trabalhei mais cedo hoje, comecei mais cedo no trabalho, porque eu terminei agora, e daí eu vou ir tomar vacina e depois mais tarde eu vou ter que trabalhar também outra horinha, uma horinha ou duas, porque a gente tá com bastante coisa para fazer no trabalho. O que que o Ari está fazendo no momento? O que que tá fazendo, Ari? Comer goiaba. Gente, a minha amiga, ela tem uma padaria, digamos assim, né? Ela faz em casa, e ela tá fazendo cucas agora. Pra quem é do Sul, sabe muito bem como a gente ama cuca, e ela começou a testar receitas de cuca vegana, e a gente pegou uma de goiaba. Olha isso, mostrar pra eles. Olha que coisa mais linda, essa cuca, gente. É louco, bom. Jesus! Eu tava tirando foto da cuca, né? E o Ari assim, tira lá com essa foto, quero comer. Melhor coisa do mundo. É, mas a gente não pode comer toda ela de uma vez, Ari. Não vai, não vai. Tem que almoçar. Tá bom, vamos almoçar. É, a gente vai almoçar agora, e aí a gente vai fazer a vacina. A gente acabou de chegar no assinamento do shopping, a gente vai fazer a vacina numa farmácia, que foi a data mais perto, assim, que a gente conseguiu perto de casa, né? E o Ari já tá mascarado. Ai, eu tô nervosa, gente. Eu não gosto de vacina, mas vamos lá, vamos fazer essa. Se Deus quiser, tudo vai dar certo, e no final do ano, as fronteiras vão começar a pensar em abrir. Então, butterflies. Eu já estou vacinada, olha aqui, ó. Só que a enfermeira foi muito fofa, eu falei pra ela assim, ah, eu quero mostrar pra minha família, eu quero mostrar pro pessoal a minha vacina e tal. Aí ela assim, tá, eu vou chegar com a minha gerente se eu posso, se eu posso deixar vocês pra me achar uma foto, sabe? Enquanto tá aplicando. Aí ela voltou e disse que não. Mas é bem legal, a gente recebe isso, ó. É um coisinhozando assim da vacina. E aí eles colocam os dados aqui nesse cartão, né, que eu não vou mostrar o meu, que fala que tem o meu número do governo, né, do Ministério da Saúde que a gente tem, todo mundo tem aqui. E também que vacina a gente tomou, da Pfizer, né, que foi aqui, e qual foi o lote, e também a data que eu tomei e o horário. Então tem tudo bem certinho aqui, aí o Ari temos. E a gente ganhou isso aqui, tu vai botar, Meli? A gente precisa botar isso pra tirar foto, né? Como é que tá se sentindo? Vamos ver como é que tá. Como é que tá se sentindo? Bom? Não tem dor no braço? Não. Não, não tem febre? Nada. Faz uma hora mais ou menos que a gente tomou, então por enquanto tá tudo certo. Eles também dão um monte de papel, tá, um monte de papel dizendo assim, o que você precisa esperar quando você toma a vacina, e também o que acontece depois de tomar a vacina. Então eu achei bem legal, assim, eles explicam bastante coisas, e você fica 15 minutos ali esperando, né, pra tomar, quando você toma a vacina, pra ver se tem alguma reação. Então esses 15 minutinhos você fica ali pra ver se tá com tontura, enjoo, não sei, alguma coisa alérgica, né? E, gente, é aqui que eu fiz a minha vacina. Tô sentindo assim, eu não consigo levantar o braço assim um pouco, sabe? Tá um pouco dolorido. Mas é isso, é o que eu tô sentindo no momento, dor no braço. E aí eu parei agora de digitar um pouco, tá? Isso me doe bastante o braço. Bom dia, bom dia, bom dia. Por aqui já é sábado. Como vocês sabem, a gente fez a vacina ontem, né? O Ayr tá um pouco cansado, ele sente um pouco cansado e com dor no braço. Eu tava com dor de cabeça. Ontem, depois de umas 6, 7 horas que a gente fez a vacina, me deu muita dor de cabeça, eu tomei paracetamol. E aí eu fui dormir e aí eu acordei com um pouquinho dor de cabeça, mas aí já passou também. E a dor no braço continuou, mas não é dor no braço pra mim, é mais dor só na região, sabe? O Ayr tá um café, eu não, eu só tomei chimarrão. E agora eu fiz uma sopinha, vou mostrar aqui pra vocês minha sopinha. Tá vendo aqui, é uma sopa de verduras. Tem brócolis, tem couve-flor, tem espinafre, tem ervilha e tem peros, né? Cebola, essas coisas. Então é uma sopa bem boa, bem forte, assim, pra, sei lá, né? Pra gente tomar vacina e ficar um pouco cansado, um pouco com dor no corpo. Daí eu fiz essa sopinha, eu vou comer agora. Aí eu vou me arrumar, a gente vai dar uma volta aqui na rua. E eu vou levar vocês comigo pra dar uma olhada como é que tá o movimento aqui na rua, que a gente pode caminhar durante a quarentena. Então eu vou levar vocês com a gente. A gente tá me arrumando pra sair. E eu resolvi mostrar pra vocês se vocês são que nem eu, que não gostam muito de passar roupa, tá? Eu comprei, eu tenho esse steamer. Aqui daí eu ligo. E eu ponho a roupa no cabide, assim, e é bem fácil de passar, ó. Rapidinho a roupa fica boa e fica com uma aparência mais arrumadinha. Eu não gosto de ficar com a roupa amassada. Não sou a chata do ferro, né? Mas eu sempre passo as minhas roupas de algodão antes de usar. Ó. Dá uma melhorada, né? Agora eu vou dar, finalmente eu vou dar a minha caminhada, gente. Gente, eu saí do pijama e botei esse conjuntinho aqui que eu comprei da Broad Fashion. Olha que lindo. Botar um óculos pra ir caminhar. Eu gosto de coisas assim, bem... Não esportivo, mas bem, assim, casual, sabe? Que daí dá pra te usar e não fica assim... Tu não fica sentindo assim, ai, desconfortável. A roupa é bem confortável. O ar não tá sentindo muito bem, por isso que eu tô gravando sozinha. Mas olha que lindo que fica esse rosa. Calça. Eu botei um tenizinho branco. E é bem bonito pra ir por dentro do shopping, no cinema, dar uma caminhada, ver as amigas. Tô amando, assim, comprar roupa colorida. Acho que pro verão vai ficar bem legal. Não sei nem se a gente vai caminhar, porque o ar não tá sentindo muito bem. Mas... Dá uma esperada ver como a gente tá sentindo bem cansada da vacina. E o tempo que tava bom, ele abre o sol e fecha de novo. Ai, um saco, né? Quarentena, a gente não pode ir em lugar nenhum. Não tem como ir no shopping. Não tem como ver um amigo. Não tem como, sabe, fazer alguma coisa diferente. A gente fica trancada dentro de casa. Se não fosse vocês, eu não sei. Eu gosto de falar, né? Então falar com vocês me ajuda bastante. Butterflies, então a gente foi caminhar um pouquinho. O ar finalmente acordou. Eu esqueci de gravar o final do vídeo pra vocês verem como a gente ficou cansada. Depois da primeira dose da vacina. Mas aí agora na edição a gente percebeu que não tinha, né? O final. A gente foi passear. Então ali vocês viram um pouquinho o parque. Aqui perto de casa, né? No Domain, que tem um museu. Yari, como é que você se sentiu depois de dormir bastante? Porque você dormiu bastante no sábado. Sí, era pouco com sono. Muito com sono. Mas depois eu dormi por uma dina inteira. É, sábado inteiro. Eu dormia. Eu tinha pouca dor no ombro. Depois, quando eu acordei, sem problema. Com muita energia. No dominei, estava bem. Mas acho que você precisa de dois dias pra relaxar depois a vacina. É, porque pra mim é dor de cabeça. Tem pessoas que não sentem nada, mas é bem tranquilo. Mas agora é tranquilo, sem problema. Não é uma coisa assim... Só a primeira, dois dias. É, não é uma coisa assim, meu Deus, como eu me senti mal. É só um pouquinho de cansaço. Go get vaccinated. Save the planet. Vamos se vacinar pra gente conseguir finalmente ter alguma coisa parecida como era antigamente, né? De viajar, de abrir as fronteiras, de poder ver a família. Então, a gente tem que se vacinar. Beijo, bye!